Bom dia pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas Horas Vagas, 1 ano e 6 meses de aplicativos e é o seguinte Estou aqui agora no aeroporto, trabalhando desde as 6 da manhã Como vim pra cá, vamos esperar um pouquinho, já que eu estou meio na frente da fila aqui Vamos esperar uns 10 minutinhos, se não tocar eu vou embora Até porque o aeroporto pra mim é complicado, como você já sabe eu trabalho num Gol, carro pequeno E ainda tenho GNV, então eu não tenho muito porta-malas, na verdade nada de porta-malas Se eu for pegar as pessoas, tem que ser uma, duas pessoas no máximo pra caber as malas dentro do carro Então não tem muito jeito Ó, acabou de chamar, nesse instante 4.91, nota boa Vamos ver se eu dou sorte, aparece a mensagenzinha pra onde é Do jeito que eu, aqui normalmente, como é que é o nome? Ivanosca, Jesus amado, vamos lá buscar Ivanosca então Vamos fazer um videozinho aqui, como de costume, tá pessoal? Como eu fazia antes, um videozinho raiz aí, trabalhando sábado o dia todo Vamos ver o que dá pra fazer A meta de sábado é 500 No final vamos olhar o que a gente fez de corrida em dinheiro e cartão, né gente? O pessoal muitas vezes acha que a maioria das corridas é dinheiro, dinheiro, dinheiro Sendo que não, a maioria das corridas é cartão, sempre Mas enfim, né? Vamos fazer o videozinho de sempre aí, depois eu vou contar pra vocês aí, ó Dois detalhezinhos que aconteceu agora de manhã Vou falar um deles agora, na verdade Teve, tem um rapaz ali, né? Aqui perto, aqui perto tem uma obra no aeroporto, na verdade, aqui de Porto Alegre, tá? Estão aumentando o aeroporto E tem um pessoal que eles tem contrato com o aeroporto e tal, né? Com o aeroporto pra buscar as pessoas, né? Do Uber, vai todo mundo de Uber, na real E daí os caras ficam meio... Às vezes eles ficam escolhendo o carro, né, cara? E o carro é um golzinho, né? Tem um cara que toda vez que ele chama, Domingos o nome dele Cara, hoje chamou quatro vezes seguida ele Quatro vezes Quatro vezes seguida foi o nome dele Tipo assim, Domingos ele cancela, Domingos ele cancela, Domingos ele cancela, Domingos ele cancela O tempo inteiro, né? Até que daqui a pouco a chama a outra, assim, sabe? Por quê? Porque ele fica escolhendo o carro sem parar Gente, vou ali que eu tô enxergando as mulheres Acho que são três, se eu não me engano, tão cheio de mala Acho que ferrou tudo Daqui a pouco eu volto E aí, pessoal? Agora são... Que horas são? Onze e cinquenta e três da manhã Tá? Estou perto da casa da minha mãe Agora é hora de parar pra almoçar Mas fiz a corridinha aquela aí do aeroporto Eram três senhoras e suas malas, né? Eu olhei, cheguei lá na hora Peguei e disse Olha, moças, não cabe no meu carro Tenho o GNV no meu carro Mas se vocês quiserem eu posso botar no banco da frente E vocês sentam atrás, tal, tal E aí foi assim, né? Bem explicadinho, tudo certinho Fomos lá, levei elas na viagem boa de doze quilômetros Deu um valorzinho legal Consegui levar elas lá Foi tudo certo Fui conversando com elas Expliquei sobre nota Falei, falamos um pouco de Uber Sobre segurança Temos uma boa conversada, pessoal As mulheres bem queridas Vinham do México Estavam fazendo um passeio no México Pensa em umas mulheres gente boa, assim Mas como eu estava falando pra vocês Eu queria explicar melhor A situação ali que eu falei Do rapaz que escolhe carro ali, o Domingos Tá? O que que acontece? Como eu falei Chamou quatro vezes Ele cancelou tal Daí eu cheguei no lugar Peguei o colega dele E tinha um cara parado Aí quando o cara entrou no carro Eu disse, ah, aquele cara leu Domingos Daí o colega dele pegou e disse Aham, aquele leu Domingos Por que colega, tá? Por que que eu digo colega? Porque é um condomíniozinho, assim Pequenininho, de kitnets Que moram todas as pessoas Ou algumas pessoas Que trabalham nessa obra no aeroporto Conforme eu havia explicado E a empresa tem um contrato com a Uber Não sei como é que funciona Esse contrato com a Uber Eu sei que os funcionários Todos que moram ali O pessoal da administração Parece, da empresa Eles vão de Uber para o trabalho Pra te ver aí A Uber tá dominando o mundo Eles vão de Uber pro trabalho Eles têm ali Todos os pagamentos São em cartão Que eu imagino que seja Que caia direto Na conta da empresa lá E eles têm o aplicativo deles Cada um com o seu nome direitinho Avalia o motorista Tudo certo Mas o Domingos em si Nem é ele que paga o Uber Ele fica escolhendo o carro Como outros vários por aí O colega dele até Quando eu perguntei Que aquele é o Domingos Ele perguntou e disse Aham, é o Domingos? Por que? Ele disse Não, não Porque chamou quatro vezes o aplicativo E ele cancelou as quatro Não é, por que será? Ele disse Olha, eu acho que ele tá escolhendo o carro Acho que ele não quer ir de Gol Acho que ele quer ir com o carro melhor Ele perguntou Mas tu sabe que agora que tu falou Que eu me dei conta Que o cara toda vez que eu peço Ele tá aqui na frente Chamando o carro Como é que eu sempre consigo o carro Antes dele Então ele fica Fica cancelando Aceitando e cancelando Aceitando e cancelando Mas que cara de pau O colega dele mesmo falou, né? Mas enfim Faz parte do processo A gente sabe que isso acontece O problema é que o cara ia sozinho ainda Se fosse com mais gente No golzinho Que é meio apertado Mas enfim Faz parte São tipos de pessoas Que nos deparamos aí No nosso dia a dia Tá bom, gente? Amanhã foi legal Trabalhei seis horas Eu saí de casa Às seis da manhã Um pouquinho antes das seis Eu acho que desce pra seis Agora são Quase meio dia Eu fiz duzentos e treze reais E vinte corridas Até agora Tá? Vamos pra casa Daqui a pouco Retorno com mais alguma A mais algum acontecimento Do dia aí Agora dezenove e trinta Pessoal Estamos aí com Quase quatrocentos reais Eu saí pra trabalhar de novo Era duas da tarde Então já temos aí Cinco horas e meia de trabalho Durante o período da tarde também Né? Mas eu queria falar pra vocês Que às vezes a gente se vê Numas situações tão Tão estranhas, né? Tão 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 Constrangedoras Às vezes Assim, olha só o que aconteceu Hoje de manhã Acabei esquecendo de contar Vinha voltando de Porto Alegre Eu não gosto muito De trabalhar em Porto Alegre Porque Eu acho que lá tem Um pouquinho mais De local perigoso, né? E nada como a gente trabalhar Onde a gente se sente Mais confortável No meu caso É Canoas Que é do lado de Porto Alegre Então eu vinha vindo De lá pra cá Tava meio perto Do limite Dos municípios ali Desliguei o aplicativo Fui num Parei num posto De combustível Tá? Com a intenção De pegar um cafezinho Pão de queijo Era dez horas da manhã E eu não tinha comido nada Até então O que que eu fiz? Peguei o Entrei, pedi Comprei o troço ali Daí tava indo Pro caixa pagar E tava tendo Um breve desentendimento Entre a atendente do caixa Que não era uma menina Devia ter uns 38 40 anos E o motorista E o motorista não E um Poxa vida Um cliente, né? Do local ali Por causa de troco Eu já pensei Troco Ele pegou e tava dizendo Assim pra ela Olha, isso aí Vocês tem que ver Vocês tem obrigação Estabelecimento Que tem que ter troco E ela pegou e disse Mas moço, acabou meu troco Eu não tenho nada de moeda Mais agora Tal, tal Tu não tem no carro Por acaso Não, eu não tenho obrigação De pegar no carro moeda Eu não tenho moeda no carro Eu quero meu troco E ela pegou e deu dois reais Pra ele Ele pegou o dinheiro E saiu Saiu a passo Batendo o pé no chão Tal, tal, tal E eu Pensando na minha cabeça Que animal estúpido Esse maluco aí Pegou e foi embora Entrou num camionetão E eu olhando Um camionetão Pretão Acho que era uma Acho que era uma Kia Sorento Beleza Ligou o carro E eu Me perdi olhando pro cara Pensando Que merda Que idiota Aí peguei Olhei pra frente De volta Tava a mulher do caixa Chorando Escorrendo as lágrimas E essa é a situação Complicada Quando tu fica perto Eu pelo menos Eu me sinto muito mal Quando tem alguém chorando Perto de mim Principalmente alguém Que a gente não conhece A gente não sabe Como a gente vai agir Que atitude a gente vai ter A gente não pode pegar Pra ser uma pessoa Que a gente não conhece Calma Não, não dá Se uma pessoa conhecida A gente sabe como chegar Como falar O que que acalma O que que não acalma Daí eu peguei E disse pra ela Olha moça Faz parte A gente também se estressa Por causa de troco Com passageiro Eu faço Uber E tal, tal Mas o problema É que depois vão descontar De mim esse dinheiro Já não é o primeiro Que eu tenho que dar dinheiro a mais Pra poder entregar o troco Que me xinga Tal, tal, tal Daí eu na hora Eu pensei Não, eu tenho umas moedas No carro lá Eu vou, pego o troco lá Te pago com moeda ali Eu tenho mais alguma coisa De troco Daí dividi um pouco Do meu troco com ela Daí paguei 8 reais Em moeda pra ela lá Que foi o que eu comprei E troquei mais 50 reais Pra ela Daí nota de 2 De 10 lá E daí eu fiquei pensando Como as vezes As pessoas são grosseiras Assim E eu não sei Se é por causa Do dia a dia delas Que tá uma merda Acabam sendo grosseiras Com os outros Ou se são sempre grosseiros Assim Ou se Sabe Eu fico tentando Me colocar no lugar dos dois Ele tinha razão Querendo o troco dele Parece que era 60 ou 70 centavos Mas também não precisava Ser grosseiro com a guria A guria tava trabalhando Entendeu A mulher no caso Não era nem uma menina Vai saber a realidade De cada um As contas que ela tem A quantidade de coisas que ela tem Vai ser descontado Do salário dela Alguma coisa Bom, enfim O lado bom de tudo isso É que eu consegui ajudar ela De alguma forma E principalmente Que ela parou de chorar E isso foi a parte Mais importante E lembrando disso Disso que aconteceu Acabou me trazendo Outras lembranças No Uber mesmo Já aconteceu De eu não ter troco Normalmente Eu sempre tenho troco Mas já aconteceu De eu não ter Ou não querer trocar Tipo Uma viagem de 5, 6 reais De manhã cedo Uma nota de 100 reais A pessoa me paga Tipo Vai de graça Eu não vou te dar Não vou acabar com todo Meu troco de manhã cedo Já na primeira corrida Então já aconteceu Outras vezes Deu pelo menos Umas 3 vezes De eu deixar a pessoa apagada E tu sabe Quando a pessoa é do mal Quando a pessoa é maldosa Que faz isso na maldade Ou se realmente Ela não tinha troco Tu sente na voz da pessoa Sei lá Tu aprende A se dar conta Desses detalhes Essa foi uma lembrança Do Uber Que acontece Que eu já dei corrida De graça Para os passageiros Por causa do troco Para evitar maiores problemas Ficar rodando Atrás de troco O passageiro E outra vez E também me lembrou De uma situação No McDonald's Que eu trabalhei No McDonald's Dos 16 aos 19 anos Praticamente Eu trabalhei 3 anos No McDonald's Foi o meu primeiro emprego Eu adorava trabalhar lá Eu sei que tem gente Que diz Tu é louco Mas eu adorava Adorava aquela correria Aquele inferno Que era Uma gritaria desgraçada Mas eu adorava trabalhar Lá E algumas vezes Eu trabalhei no caixa E por dessas vezes Que eu trabalhei no caixa 3 vezes Eu devo ter dado O troco errado a mais Para os clientes E deu quebra de caixa E a quebra de caixa Realmente As empresas não querem Nem sabê Elas vão te cobram Te cobram realmente E eu lembro Que uma delas Foi mais de 50 reais E há 16 anos atrás Tipo 50 reais Equivalia Eu acho que é uns 150 hoje Então era uma boa parte Do meu salário 50 reais Que eu tive de desconto Em uma das situações Eu também tinha vontade De chorar Igual a mulher Que chorou na minha frente Então eu entendo ela A gente acaba Se compadecendo Com a situação A gente já passou Por coisas estranhas Também na vida E parecidas Às vezes Com o que a gente Vê na nossa volta Vou seguir os trabalhos Como vocês veem Eu estava parando Aqui no posto Para comer alguma coisa Mas eu não quis desligar O aplicativo Vou lá buscar o Marco Que está aqui bem pertinho Já vou sair de volta Aqui Apareceu um carro Bem na hora Vou seguir Hoje tem Hoje tem duas meia-noite Hoje é sábado Vira o horário de verão Aqui pelo menos Na grande Porto Alegre Na grande Porto Alegre Não toda Acho que é todo o Brasil Nem sei onde é que é Que tem horário de verão Acho que não tem uma parte Lá no norte e nordeste Não tem Então Hoje temos duas meia-noite Dá para aproveitar Uma hora a mais De trabalho E amanhã A gente descansa Gente Vou seguir aqui Vou ali buscar o Marco E daqui a pouco Mais eu volto Com o fechamento Com o fechamento Do sábado Tá bom pessoal E aí pessoal Agora 23h08 Já batemos A primeira meia-noite Voltou o relógio Para as 23h Então agora Estamos na última hora Do dia Daqui a pouco É a segunda meia-noite Mas eu estou parando Não dá mais Não dá mais Estou cansado E quando a gente Está meio cansado Os nossos olhos Não funcionam mais Com os mesmos Não tem mais Aquele mesmo olhar Criterioso Mais né Começa te atrapalhando E aí que mora o perigo Tá Vamos ver como é Que foi o dia 547 reais Com 03 Tá Foram se eu não me engano 15 horas De trabalho 15 horas Com alguma coisa Vamos dar um Bizu aqui Como é que foi Aí a semana Como é que está Foram 547 reais Com 03 Então 51 corridas Tá 15 horas e 44 Queria saber Quanto que foi Em dinheiro e cartão Foi bem a metade 265 recebido em dinheiro Né E o restante Em cartão aí Normalmente O pessoal estava pagando Toda vez eu estava recebendo Muito mais em cartão Hoje só porque eu queria Fazer o vídeo Para fazer o teste Deu nisso Eu recebi bastante Bastante em dinheiro Gastei 96 reais De GNV Rodei 408 quilômetros No sábado E além dos 547 Tem mais 80 reais Da promoção De 65 corridas Então o total Deu 627 reais No dia de hoje Gasto os 96 reais Com GNV Mais uns 30 pila De besteira Que eu comi na rua Aí E é Isso mesmo Eu sei que algumas pessoas Não concordam em mostrar os ganhos Né Acho que é importante Para incentivar as pessoas Não incentivar as pessoas A fazerem cagada Achando que todo mundo E todo que é lugar Vai ganhar no mesmo lugar É o que eu sempre digo Tem regiões que dá mais grana Tem regiões que dá menos grana E é importante fazer um estudo Antes de começar Andar com alguns Ubers Conversar com alguns Alguns amigos da região Né Dar uma acompanhada Nos canais de Youtube De cada região Cada estado Tem praticamente uma Uma pessoa que tem canal Aí Dar uma estudada antes Eu não acho Sinceramente Que os bandidos Estão olhando os meus vídeos Do Youtube Para pensar em assaltar Uber Eu não concordo Com essa ideia Acho que Acho que o bandido Que assalta Uber É bandido chinelo Que quer Que quer Se mostrar Principalmente quando eles matam Eles matam Para tentar se reafirmar Quanto bandido Né Uber Quando eu falo Uber Eu falo todos Né Todos os aplicativos Então Até as corridas por fora Que acabam entrando no jogo Então eu não concordo com isso Acho que Que esses bandidinhos chinelo Eles agem por 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 Esqueci o nome da palavra lá Né Que é oportunidade também Né Querem dinheiro agora Vão dar um jeito De chamar um carro A qualquer momento Se há possibilidade Se tiver alguém passando na rua Vai roubar Se tiver perto do posto de gasolina Vai roubar Né E a gente como tá na rua Sempre eles acham que Tem essa possibilidade Porque se Se fosse assim Né Taxista não podia andar na rua Não dá pra esquecer disso Né Taxi funciona muito mais Com dinheiro A vida toda foi assim Né E eu acho que os riscos São meio parecidos Aliás Eu acho que os taxistas Tem muito mais risco Que a gente Essa é a verdade Né Minha opinião Minha humilde opinião Tá Hoje recebi um vídeo Que tem um novo Um vídeo não Um áudio aí Que tem um novo jeito Que eles estão assaltando o pessoal Eles chamam o carro Quando tu chega na rua Eles cancelam a corrida Dizem que travou o aplicativo Que parou de funcionar E oferecem o dinheiro Que deu do aplicativo Pra te fazer a corrida por fora Muito cuidado pessoal Com esse novo jeito De assaltar E a forma que eles estão usando Vou mostrar pra vocês Como é que tá O meu mês Tá Hoje é dia 16 Praticamente o meio do mês Aí a meta é sempre 450 corridas Quanto antes possível E 4 mil reais Líquidos Até o fim do mês De preferência Até o dia 20 Então estamos aí Com 356 corridas 3.198 Em dinheiro líquido Quilômetro 2.680 Gastei 638 Com GNV até agora Né Só pra vocês terem uma prévia Eu costumo fazer um vídeo No meio do mês Que seria ontem Dia 15 Mas não deu Então eu tô Juntando tudo nesse vídeo Bagunçado aí De sábado Que eu falei um pouco De cada assunto Tá bom gente Vou pra casa Vou descansar amanhã Provavelmente só vou trabalhar À tarde Vou ficar em casa Durante o dia Um grande abraço Pra todo mundo aí Quem gostou do vídeo aí Dá um curtir aí Um certinho Quem não gostou Pode dar deslike Tá Quem não se inscreveu Se inscreva no canal E por hoje Deu Ainda dá pra aguentar Mais umas duas horinhas Mas eu acho melhor não arriscar Eu tô achando as ruas Meio desertas Assim Pra te falar bem a verdade Fui pessoal Abraço Eu tô achando as ruas Eu tô achando as ruas Eu tô achando as ruas